Um Natal feliz é um Natal com Cristo. Este é o canal Via de Oração. Sejam bem-vindos. Rezaremos a novena de Natal, para que possamos nos preparar para bem vivê-lo. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Deus, benigno de infinita caridade, que nos amastes tanto e que nos destes em vosso Filho a melhor oferta de vosso amor, para que encarnado e feito nosso irmão no seio da Virgem, nascesse em um presépio para nossa saúde e remédio. Vos damos graças por tão imenso benefício. De volta vos oferecemos, Senhor, o esforço necessário para fazer deste vosso mundo e nosso um mundo mais justo, mais fiel ao grande mandamento de nos amarmos como irmãos. Conceda-nos, Senhor, vossa ajuda para poder realizá-lo. Pedimos-vos que neste Natal, festa de paz e alegria, seja para nossa comunidade um estímulo, a fim de que, vivendo como irmãos, procuremos mais e mais os caminhos da verdade, da justiça, do amor e da paz. Amém. Oração para a família, apresente a Jesus o nome dos seus familiares e rezemos. Senhor, fazei de nosso lar um lugar de vosso amor, que não haja injúria, porque nos dás compreensão, que não haja amargura, porque nos abençoais, que não haja egoísmo, porque nos alentais, que não haja rancor, porque nos dás o perdão, que não haja abandono, porque estás conosco, que saibamos caminhar até vós em nosso viver cotidiano, que cada manhã amanheça mais um dia de entrega e sacrifício, que cada noite nos encontre com mais amor. Fazei, Senhor, com nossas vidas, que quisestes unir uma página cheia de vós. Fazei, Senhor, de nossos filhos o que desejardes, ajudais a educá-los, orientá-los pelo vosso caminho, que nos esforcemos no apoio mútuo, que façamos no amor um motivo para amar-vos mais, que quando amanhecer o grande dia de ir ao seu encontro, conceda-nos encontrarmos unidos para sempre em vós. Amém. Oração à Virgem, peçamos a intercessão da Mãe. Oremos. Soberana Maria, te pedimos por todas as famílias de nosso país, faz com que cada lar de nossa pátria e do mundo seja fonte de compreensão, de ternura, de verdadeira vida familiar. Que estas festas de Natal, que nos reúne ao redor do presépio, onde nasceu teu Filho, nos unam também no amor, que nos façam esquecer as ofensas e nos deem simplicidade para reconhecer os enganos que tenhamos cometido. Mãe de Deus e nossa Mãe, intercedei por nós. Amém. Oração a São José. Oremos. Santíssimo São José, esposo de Maria e pai adotivo do Senhor, fostes escolhido para fazer as vezes de pai no lar de Nazaré. Ajudai os pais de família, que eles sejam sempre no lar, a imagem do Pai Celestial, a teu exemplo, que cumpram a grande responsabilidade de educar e formar seus filhos, entregando-lhes com um esforço contínuo o melhor de si mesmos. Ajudai os filhos a entenderem e apreciar o abnegado esforço de seus pais. São José, modelo de marido e pai, intercedei por nós. Amém. Nono dia da novena de Natal O nono dia é para avivar a esperança e o amor. O amor e a esperança sempre vão de mãos unidas com a fé. Por isso, em seu Hino ao Amor, São Paulo nos mostra que o amor crê sem limite e espera sem limite. Uma fé viva, um amor sem limites e uma esperança firme são o incenso, o ouro e a mirra que nos dão ânimo para viver e coragem para não cair. É graças ao amor que sonhamos com altos ideais e é graças à esperança que os alcançamos. O amor e a esperança são as asas que nos elevam à grandeza, apesar dos obstáculos e das lutas. Se amarmos Deus, amamos nós mesmos e amamos os outros. Podemos obter o que sugere São Pedro em sua primeira carta. Oração ao Menino Deus Oremos Senhor, Natal é a lembrança de Teu nascimento entre nós. É a presença de Teu amor em nossa família e em nossa sociedade. Natal é certeza de que o Deus do céu e da terra é nosso Pai. Que Tu, Divino Menino, é nosso irmão. Que esta reunião junto a Teu presépio nos aumente a fé em sua bondade. Comprometa-nos a viver verdadeiramente como irmãos. Nos dê valor para matar o ódio e semear a justiça e a paz. Ó Divino Menino, ensina-nos a compreender que onde há amor e justiça, ali estás Tu e ali também é Natal. Amém. Rezemos este Pai Nosso e esta Ave Maria, este Glória ao Pai, nas intenções que colocamos para esta novena. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade e acena a terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Um Natal feliz é um Natal com Cristo. Oração final Maria Santíssima, invocamos o Teu nome e Tua intercessão. Nos aproxime de Seu Filho amado. Ensina-nos a serví-lo, anunciá-lo e amá-lo. Pedimos também a intercessão de São José, para que estejamos a serviço de Deus, para gerar Deus no mundo. Menino Jesus, acolha nossos pedidos nessa novena, em preparação ao Teu Santo Natal. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.